Aristeu Pereira, um cantor apaixonado Só sorri de uma cicatriz, quem nunca foi ferido Só sombra de uma paixão, quem nunca passou por isso Desfaz de um apaixonado, quem nunca amou ninguém Só faz o coração sofrer, quem nunca sofreu por ninguém Só faz o coração sofrer, quem nunca sofreu por ninguém Eu já sofri demais por alguém, porque amei demais e ninguém Não me deu amor, não me deu valor Não me deu amor, não me deu valor Só sorri de uma cicatriz, quem nunca foi ferido Só sombra de uma paixão, quem nunca passou por isso Desfaz de um apaixonado, quem nunca amou ninguém Só faz o coração sofrer, quem nunca sofreu por ninguém Só faz o coração sofrer, quem nunca sofreu por ninguém Eu já sofri demais por alguém, porque amei demais e ninguém Não me deu amor, não me deu valor Não me deu amor, não me deu valor Aristeu Pereira, o cantor apaixonado Amor eu vim aqui pra falar com você Hoje descobri por conversa Por conversa boba que alguém que não quer ver o bem pro nosso amor Amor eu vim aqui pra falar com você Hoje descobri por que você me deixou Por conversa boba que alguém que não quer ver o bem pro nosso amor A gente era pra dar juntinho Não podia se separar Meu bem, se você não voltar A minha vida vai se acabar A gente era pra dar juntinho Amor eu vim aqui pra falar com você Hoje descobri por conversa Hoje descobri por que você me deixou Por conversa boba que alguém que não quer ver o bem pro nosso amor Amor eu vim aqui pra falar com você Hoje descobri por que você me deixou Por conversa boba que alguém que não quer ver o bem pro nosso amor A gente era pra dar juntinho Não podia se separar Meu bem, se você não voltar A minha vida vai se acabar A gente era pra dar juntinho Não podia se separar Meu bem, se você não voltar A minha vida vai se acabar A gente era pra dar juntinho Não podia se separar Meu bem, se você não voltar A minha vida vai se acabar Fábio, gravações é sucesso Eu não sei Viver sem o seu amor Eu não quero Ficar com outra pessoa Eu não sei Viver sem o seu amor Eu não quero Ficar com outra pessoa Porque eu só quero Se for com você Porque eu te amo E não vou te esquecer Porque eu só quero Se for com você Porque eu te amo E não vou te esquecer É duro quando a gente ama E não pode se encontrar Por causa de outras pessoas E não sabe o que é amar Mas eu só quero Mas eu só quero Se for com você Porque eu te amo E não vou te esquecer Mas eu só quero Se for com você Porque eu te amo E não vou te esquecer Mas o amor que está em mim Eu sei também está em ti Somos dois apaixonados E não vamos desistir Porque eu só quero Mas eu só quero Se for com você Porque eu te amo E não vou te esquecer Mas eu só quero Se for com você Porque eu te amo E não vou te esquecer Aristeu Pereira O cantor apaixonado Peço em você Peço em você todo dia Até me dá vontade de chorar Minhas madrugadas vazias Já não consigo me controlar Peço em você todo dia Até me dá vontade de chorar Minhas madrugadas vazias Já não consigo me controlar Eu juro que tentei te esquecer Mas a vida sem você Não dá prazer Queria tanto te encontrar E te abraçar Pra te falar Eu tô chorando demais Por você Eu tô sofrendo demais Sem você Eu tô chorando demais Por você Eu tô sofrendo demais Sem você Sem você Me dá vontade de chorar Eu tô chorando demais Eu tô chorando demais Não dá vontade de chorar Até me dá vontade de chorar Minhas madrugadas vazias Já não consigo me controlar Penso em você todo dia Até me dá vontade de chorar Minhas madrugadas vazias Já não consigo me controlar Eu juro que tentei te esquecer Mas a vida sem você não dá pra ser Queria tanto te encontrar E te abraçar Pra te falar Eu tô chorando demais Por você Eu tô sofrendo demais Sem você Eu tô chorando demais Por você Eu tô sofrendo demais Sem você Fábio, gravações É sucesso É moral Eu sempre acreditei em você De bem todo meu amor Você dizia me querer Mas sempre me enganou Agora volta dizendo que me ama Diz que se arrependeu E volta pra nossa cama Diz que seu amor sou eu Mas não adianta insistir Não tente mais me iludir Porque você nunca me iludir O nosso amor chegou ao fim Você precisa entender Você não soube cuidar de mim Agora tem que sofrer Você não soube cuidar de mim Agora tem que sofrer Eu sempre acreditei em você De bem todo meu amor Eu sempre acreditei em você Você não soube cuidar de mim Agora tem que sofrer Você não soube cuidar de mim Agora tem que sofrer Eu sempre acredite em você Saiba que você não soube cuidar de mim Agora Saiba que tu gosta amor Não tente mais me iludir Porque você nunca me iludir Porque você nunca me amou O nosso amor chegou ao fim Você não soube cuidar de mim Você não soube cuidar de mim Agora tem que sofrer O nosso amor chegou ao fim Você precisa entender Você não soube cuidar de mim Agora tem que sofrer Aristeu Pereira, o cantor apaixonado Desde que você partiu Nunca mais me reescreveu Não deixou o número do seu telefone Eu quero saber o que aconteceu Será que ainda lembra de mim? Ou se já me esqueceu? Tô morrendo de tanta saudade Não aguento mais ficar sem você Você sabe que eu gosto de você Com essa distância não dá pra gente viver Você sabe que eu te amo tanto Não aguento mais ficar sem você Você sabe que eu gosto de você Com essa distância não dá pra gente viver Você sabe que eu te amo tanto E não consigo viver longe de você Música Desde que você partiu Nunca mais me reescreveu Não deixou o número do seu telefone Eu quero saber o que aconteceu Será que ainda lembra de mim? Será que ainda lembra de mim? Você já me esqueceu Música Tô morrendo de tanta saudade Com essa distância não dá pra gente viver Você sabe que eu te amo tanto E não consigo viver longe de você Música 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 Chega de sofrer por esse amor Eu decidi a minha vida vai mudar Não quero mais ficar chorando por ninguém Que não me ama e que só quer me machucar Você não dá valor a quem te ama Só quer curtir a sua vida por aí Mas eu cansei Chega de ser enganado Você pensou e abusou demais em mim Música Por isso vai embora Eu não te quero mais Saia da minha vida e não volte nunca mais Você me fez sofrer Por isso eu vou dizer Eu não te quero mais Por isso vai embora Eu não te quero mais Saia da minha vida Por favor me deixe em paz Você me fez sofrer Por isso eu vou dizer Eu não te quero mais Música 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 Chega de sofrer por esse amor Eu decidi a minha vida vai mudar Não quero mais ficar chorando por ninguém Que não me ama e que só quer me machucar Você não dá valor a quem te ama Só quer curtir a sua vida por aí Mas eu cansei Mas eu cansei Chega de ser enganado Você pensou e abusou demais em mim Música Por isso vai embora Eu não te quero mais Saia da minha vida e não volte nunca mais Você me fez sofrer Por isso eu vou dizer Eu não te quero mais Por isso vai embora Eu não te quero mais Saia da minha vida Por favor me deixe em paz Você me fez sofrer Por isso eu vou dizer Eu não te quero mais Música 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 Eu tô apaixonado Por você querida Esquece o que passou Meu bem Volta pra minha vida Música Música Eu tô apaixonado Por você querida Música Esquece o que passou Meu bem Volta pra minha vida Música 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 Já comprei fogos de artifícios Pra quando você chegar Comprei até buquete flor Convidei os amigos pra comemorar Por que que te mandei embora Por que que te mandei embora Se não aguento ficar sem você Eu estou arrependido Não posso ficar sem te ver Eu estou arrependido Não vivo mais sem você Eu estou arrependido Eu estou apaixonado Por você querida Esquece o que passou Meu bem Volta pra minha vida Eu estou apaixonado Por você querida Esquece o que passou Meu bem Volta pra minha vida Música E o telefone para contato é Operadora 7435336923 Ou 35336917 Música 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 É só a liberdade E você é a mulher da minha vida E não quero mais nada É só a liberdade Minha nova paixão Foi você quem conquistou meu coração Eu só sou feliz com você nas minhas mãos Minha nova paixão Minha nova paixão Foi você quem conquistou meu coração E eu só sou feliz com você nas minhas mãos Minha nova paixão De um homem apaixonado para uma gatinha Ouça que minhas palavras são tão simplesinhas É que eu estou gostando de outro alguém Mas é só você que me faz tão bem Levei um tempo para perceber a realidade Que você é a mulher da minha vida E não quero mais nada É só a liberdade Que você é a mulher da minha vida E não quero mais nada É só a liberdade Minha nova paixão Minha nova paixão Foi você quem conquistou meu coração E eu só sou feliz com você nas minhas mãos Minha nova paixão Minha nova paixão Foi você quem conquistou meu coração E eu só sou feliz com você nas minhas mãos Minha nova paixão Eu sei pra ter você comigo Só fui iludido pelo seu amor Você só quis brincar comigo Não me deu carinho Me abandonou Eu estou desesperado Esperando você Pra ficar comigo Eu estou apaixonado Estou sofrendo abandonado Precisando de você Eu estou apaixonado Estou sofrendo abandonado Precisando de você Vem Muita bem de quem te ama Venha para a nossa cama Eu quero ser feliz com você Vem Muita bem de quem te ama Venha para a nossa cama Eu quero viver com você Muita bem de quem te ama Eu quero viver com você Muita bem de quem te ama Eu quero viver com você Muita bem de quem te ama Muita bem de quem te ama Muita bem de quem te ama Eu quero ser feliz com você Muita bem de quem te ama Muita bem de quem te ama Eu estou apaixonado Muita bem de quem te ama 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 Cuida bem de quem te ama, venha para a nossa cama, eu quero viver com você. Música Foi uma noite de prazer, que eu estive com você, foi tudo muito lindo. Eu tava sozinho por aí, você apareceu, me fez sofrer, quero te levar pro paraíso. Foi uma noite de prazer, que eu estive com você, foi tudo muito lindo. Eu tava sozinho por aí, você apareceu, me fez sofrer, quero te levar pro paraíso. Música Agora eu, tô apaixonado por você, não quero nem um pouco esquecer, o primeiro beijo que você me deu. Foi muito bom, esses momentos lindos de amor, meu corpo tá sentindo teu calor, foi o primeiro beijo entre você e eu. Foi sim, foi o primeiro beijo entre você e eu. Foi sim, foi o primeiro beijo que você me deu. Foi uma noite de prazer, que eu estive com você, foi tudo muito lindo. Música Eu tava sozinho por aí, você apareceu, me fez sofrer, quero te levar pro paraíso. Música Foi uma noite de prazer, que eu estive com você, foi tudo muito lindo. Música Eu tava sozinho por aí, você apareceu, me fez sofrer, quero te levar pro paraíso. Música Agora eu, tô apaixonado por você, não quero nem um pouco esquecer, o primeiro beijo que você me deu. Música Foi muito bom, esses momentos lindos de amor, meu corpo tá sentindo teu calor, foi o primeiro beijo entre você e eu. Música Foi sim, foi o primeiro beijo entre você e eu. Música Foi sim, foi o primeiro beijo que você me deu. Música 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 É triste, viver como eu, sabendo, que você me esqueceu. Música Música É triste, viver como eu, sabendo, que você me esqueceu. Música 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 Música